Fala rapaziada, eu sou o Caio E eu sou o Enzo E esse é o canal Fetofoot E bom rapaziada, desde a última vez a gente jogou uma primeira partida do Liga Master E não deu muito certo E bom rapaziada, agora a gente fez diferente A gente tá com dois controles aqui Então a gente vai fazer, cada um joga em um controle E vai ser um pouco diferente essa Liga Master Então vamos lá rapaziada, a gente não vai demorar muito Deixa eu ver aqui como é que tá Da última escalação Ficou assim rapaziada Tá aí, ainda vai mudar alguma coisa? Não, não, segue isso aí Então vamos pro próxima partida sim rapaziada Agora vai ser um pouco diferente Vai estar jogando cada um em um controle Então vamos lá Vamos pegar o Santa Fe na pré-temporada Acho que dá pra classificar ainda Não, não é de classificação não, é só de tabela Então quem classifica não é? Não, é só a pontuação Termina a primeira e segunda tá bom Porque estamos usando uma porrada no primeiro jogo Vamos tentar ganhar esses últimos jogos E é isso rapaziada Vai começar rapaziada Vamos começar aqui rapaziada Estádio do Mineirão Pré-temporada estádios aleatórios, vamos ver E começa a partida Pera aí que o Kai não tá conectado Vai Agora vai Bora lá rapaziada Que começa o jogo Excelente Boa Eu não vi quem foi Mas Burbano Sai Ali o goleiro Que é isso Jandrei Vai ficando no chão Afasta a zaga Perteiro que eu dei ali Vamos tentar tirar essa bola agora Cruzamento Jogada na área Gol Gol do Santa Fé 1 pro Santa Fé 0 pra Chapecoense Erro brutal ali da nossa zaga Ninguém subiu Vamos tentar agora essa jogada Colocando pro Burbano Vai sendo na cara do gol Jandrei É falta pro time do Santa Fé Vai ter cruzamento na área Valência vai colocando a bola na área Rodrigues Tenta a cabeçada Mas É tiro De meta Toca ali no Douglas Olha o Douglas Para Vai procurando alguém ali Vai fazer jogada Toca Toca Que isso cara Que passe de merda Lindo ali do Douglas Que passe horrível mano Que passe linda ali do Douglas Fogueira mano Recupera ali o Marcelo Aújo Melhor do time Bruno Silva Parou Procura ali o Marcelo Aújo Em cima Jogada pro Bruno Silva De volta Ele vai ter o cruzamento na área Cruzamento mal Feito Pô Parece que foi horrível também Apude vai dominando ali Toca pro Luiz Antônio Jogada ótima do Luiz Antônio Acha ali em cima o Osmã Osmã parou Devolve ali pro Osmã Toca de bola Bateu Bateu de calcanhar Vale o toque Um pra Chapecoense Olha que jogada ali do Rodrigues Gorilo Aí devolvendo com o Rodrigues Cruzamento pra fora Bruno Silva Bruno Silva vai recuperando a bola E vem vindo pra dentro ali O time da Chapecoense Bruno Silva parou Toca mano Vai procurando ali na área Tenta achar alguém ali Tenta achar alguém ali Achou O Eliton Paulinho Agora a volta é triste Salazar Vai vindo com rua Olha o rua Parou É pênalti Que pênalti desnecessário Foi não Foi falta Falta pra gente Tá bom Faltinha básica Não Foi falta Deve ter sido impedimento É A gente tava impedida ali Bruno Pacheco Vai encaminhando Pra dentro da área Ele o Bruno Pacheco Ele parte Achou o Osmã E o João Osmã Deixa a bola passar E a lateral Que favorece O time da Chapecoense Jogada ali pro Bruno Pacheco Devolve Faltinha boa Falta ali em cima de Márcio Araújo E é uma falta boa Pra ser cobrada Vou experimentar Falta boa Vai dar cobrança Canteiros Golaço Bateu Meu Deus Ai Feudou a barreira Se não pega ia ser golaço Ia ser golaço Barreira pula certinho E agora o contra-ataque E vai sendo na cara do gol Rodrigues Tira o Jandrei Tá pegando demais Canteiros Parou A Shelly Warrington Paulista E o juiz acabou Então vamos lá Márcio Araújo vai fazendo a marcação ali Salazar Burbano Olha a marcação do C Aí ele já vai passando com a bola Burbano Saiu na cara do gol E afasta A zaga da chapa É com esse Incrível O time do Santa Fé vai procurando o gol De qualquer jeito Tira dali E é tiro de meta Eu acho que não tocou em ninguém E o juiz deu escanteio Escanteio que favorece o time do Santa Fé Vai procurando a bola Ele tenta atirar Vai saindo na cara do gol Na trave Meu Deus do céu Bateu Gol É Do Santa Fé Dois pro Santa Fé Um para o time Da Chapecoense Complicou a gente agora rapaziada Boa jogada Pode recuar Deu uma jogada Marcelo Araújo Vai ameaçar a finalização O Luiz não deu nada Bateu de longe Bateu Espauma o goleiro Caraca Por pouco o goleiro não aceita Esse Porradão Do nosso volante Burbano Vem vindo no contra-ataque Ele com o Seja Seja vem vindo na ponta Com a bola Toca pro Rodrigues na ponta Olha o Rodrigues Vai saindo na cara do gol Jandrei Pra ficar com ela O Jandrei vai tocando curto Ali no Douglas Douglas vai partindo Pra dentro pro time Da Chapecoense Olha o Douglas Procuro Tenta a finalização Muito mal feita A sapata vai ficando Com a bola na mão Daí pra gente Que tá colocando O time do contra-ataque Com a bola no pé Olha que bagunça Que a gente fica Jogada do Douglas Pro Elton Paulista Bateu curto Na área Na área Cruzamento ali na área Bateu de cabeça Meu Deus Toma o goleiro Que goleiro milagroso Mano Que que é isso Olha a chance É a lateral que favorece Realmente tem que ter fé Pro time Da Chapecoense Só fé pro Santa Fe mesmo Porque rapaziada Que milagros Que goleiro vem fazendo Vou experimentar de novo Bateu Essa foi fraca Essa foi ridícula Muito ruim na mão de Zapata Vamos 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 Boa Excelente desarme E olha o time vendo Com o canteiro Os canteiros tentam Passe Enzo Quebradeira Por favor rapaziada Passe rico Comenta ai Hashtag Enzo Quebradeira Lança no Instagram E tudo No Twitter Bora pra essa tag Que faz famoso Tiradinha ali Enzo Quebradeira Tira Recupra o goleiro Vai fazendo toquei no Bruno Pacheco Bruno Pacheco Boa Que isso Excelente jogada Olha o caminho Olha o caminho Bateu curto Marceraújo longe Ai tava sozinho mano Marceraújo Boa Excelente Que no meio Que no meio Falta Gente não deu falta Gente acabou não dando nada ali E agora o contra-ataque Rodrigues vivendo com a bola Chega Boa defesa de Rafael Thierry Excelente Excelente Olha o Rafael Thierry vai partindo pra dentro Acha ali embaixo o canteiros Bola no meio No meio Vai tentando jogar Não bateu Ele perdeu Meu Deus do céu O que que foi esse desgraçado que perdeu Quem Não Você é um merda Não foi o Biteaco Filha da mãe O Biteaco mano Cara como é que o cara perde um gol desse mano Mano foi o Biteaco Nossa Anacreditável Foi o Biteaco né Foi o Biteaco Ai entendi Caraca eu dei mole ali Por tentar tirar do goleiro Meu Deus Tentei jogar no contra-pé E tirei muito rapaziada O cara perdeu No gol feito Cara Caralho Não acredito nisso Ai Que forte Esse aí foi pior do que o nosso Esse aí tava mais feito Um empatezinho dá mano Empatezinho acredito Vamos Nosso time tá bem Apodia Jogada da apodia ali Enzo quebradeira mais uma vez E podem comentar Caiu o pipoqueiro também O cara saiu na cara Perdeu Toca bola Toca No meio Canteiros Tenta o cruzamento Olha só É esse escanteio É agora em Cruzamento na área Bateu Olha o posicionamento Ali de canteiros Afasta a zaga Aí agora E fim de papo Valeu rapaziada Para a Chape Dois Pro Santa Fé Valeu rapaziada Deixa o like Se inscreva Compartilha E é isso Fala tudo Valeu rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal A gente vai ficando por aqui Valeu Falou e Famos Luz